Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim aqui cumprir com o meu desafio, fui desafiada na hashtag suplá com as amigas, quem me desafiou foi a Giane Crochet, o primeiro canal que me desafiou e o segundo canal que me desafiou foi um pouco de tudo Sueli. Se vocês ainda não conhecem esses dois canais, não percam o tempo, vão lá conhecer. Todos os canais que eu estarei dizendo, o nome eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês irem lá e assistir. Se inscrevam no canal delas também se vocês ainda não conhecem. As idealizadoras da hashtag suplá com as amigas, as criadoras foram a Luz Água Ateliê e a Natália Silva Crochet. Eu fiz dois suplás do canal da Raquel Roberto. Esse suplás, ela deixou o nome como suplás econômicos. São bem econômicos mesmo, ficou de 35 centímetros, mas isso varia de ponto para ponto. Se vocês forem fazer, eu recomendo que aumente mais uma careira, talvez aqui na pétala. Ficou de 92 gramas cada suplá, mas ficou muito bonito. E eu fiz o parzinho, pois eu vou estar dando para minha mãe. E eu vou estar desafiando três amigas. Eu espero que elas aceitem. E essas minhas amigas que eu vou estar desafiando são... A Rose Crochet, a Karina Crochet e a Giane Artes em Crochê. Eu espero que elas aceitem. E eu espero que vocês tenham gostado da minha produção da hashtag suplá com as amigas. Não se esquece de deixar meu joinha, se inscrever no meu canal e ir lá nesses canais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link deles para conhecer também o trabalho delas. Obrigada por ficar até o final. Um beijo. Tchau!